Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você pergunta, eu respondo vídeo 9 Eu recebi várias perguntas aqui, eu selecionei algumas e outras eu vou responder no geral para que todos entendam aí as perguntas que vem chegando até a mim, para a gente responder aqui no canal Então eu quero fazer a primeira pergunta que vai ser do nosso colega o Luiz Lemos Então o Luiz Lemos faz a seguinte pergunta O Luiz ele pergunta sobre a política de crédito do Bradesco e o score que o Bradesco utiliza no caso de clientes cadastrados com o banco Ele fala até de rating O Bradesco não é rating, o Bradesco é apenas score Então o Bradesco trabalha com score interno já há muitos anos Quem é cliente do Bradesco sabe que eles buscam a nomenclatura lá do score deles de letras Então vai letra A, B, C, D, E, F, G Quanto mais próximo do A, melhor Então o A, o B, o C O gerente tem uma autonomia para aprovar baseado ao crédito que está disponível no sistema Então vamos supor que o cliente tem um score interno do Bradesco, letra C E está disponível um cartão American Express Goals Então o gerente tem essa autonomia de solicitar para esse cliente Ele tem também os clientes com score muito ruim Que é os clientes que negociou, os clientes que pagaram dívida em atraso Os clientes que não tem produtos com banco Então o Bradesco trabalha muito com produtos Vocês devem perceber aí Quem é mais antigo sabe Quando você vai pedir um crédito no Bradesco Para aprovar um crédito casada É feita uma venda casada De uma capitalização De um seguro dentro do empréstimo Um consórcio Se não fizer isso daí O crédito é aprovado Então o Bradesco trabalha muito com essa linha de crédito Com venda misturada com outros produtos Você vai lá Você está precisando de um dinheiro Você está desesperado pelo empréstimo E aí você acaba fazendo empréstimo, consórcio ou seguro Porque o banco Os gerentes são tão cobrados pela meta Que acaba influenciando você a comprar produtos sem necessidade Porém, quanto mais produtos você tiver com o banco Mais o seu score interno melhora Débito automático, capitalização, previdência, seguros Seguros de automóvel E por aí vai Então é assim que o Bradesco funciona Sendo o score A ou o score B Um dos melhores scores interno O C dá para fazer alguma coisa E o gerente E do C para baixo A letra J, por exemplo Já é complicado Eles vão aí Tendo complicação Para aprovar crédito Com o cliente com o score baixo Internamente Então é assim mais ou menos Que o Bradesco trabalha Vamos fazer um vídeo exclusivo Sobre o score do Bradesco Mas é mais ou menos isso Que eu pude passar para vocês aqui Referente ao score do Bradesco Eles também trabalham Com o score do Boa Vista e do Serasa Então não pensa você Que ele só vai com o score interno Que não Quando ele puxa os dados externos E vê que você tem problema Com o score externo Também complica a análise de crédito Tá bom? Vamos ver a segunda pergunta O Edinaldo Gama faz a seguinte pergunta Ele é correntista do Banco do Brasil O Edinaldo Gama faz a seguinte pergunta Ele é correntista do Banco do Brasil E o Banco do Brasil disponibilizou para ele Vários cartões pela plataforma digital Do site E ele está perguntando qual é O cartão que tem menor anuidade Ou sem anuidade alguma Então para você Edinaldo E para todos vocês que estão assistindo o canal O Banco do Brasil trabalha com dois cartões Dentro da plataforma digital Que é o cartão Saraiva sem anuidade E o cartão Petrobras sem anuidade Porém Todos os cartões do BB São compartilhados os limites Então por exemplo Se você escolher um cartão Saraiva Com um limite que você tem disponível De 5 mil reais E você escolher um Platinum Ou um Black ou um Infinity Os mesmos 5 mil de limite Que está no seu Saraiva Será o mesmo que o seu Black, Infinity Ou Platinum ou Gold Então não adianta no Banco do Brasil Você ter dois cartões Por que? Porque você vai dividir o limite Com outro cartão Então no Banco do Brasil Para trabalhar com um limite compartilhado Basta um E esse um Você tem que escolher aí Qual é o melhor para você No seu uso diário Se você quer um cartão sem anuidade Cartão Petrobras ou Saraiva O Visa em Smiles Infinity também é muito bom Caso você tenha interesse Se não o Platinum está de bom tamanho Porém a anuidade não é muito boa não Então sem anuidade Esses dois também estão para você Ou o Digio Que está junto com o Bradesco Também é um cartão do Banco do Brasil Com o Bradesco sem anuidade também Mas não pede pelo site Tem que pedir direto Na plataforma do Digio Tá bom? Sobe de pergunta para mim Para mim falar sobre o Banco Agiplan Que virou o Agibank Então eu estou segurando um pouco esse vídeo Por quê? Porque eu pedi informações para o pessoal do Agiplan Que agora é Agibank E eles me deram as informações que eu solicitei Realmente chegaram para mim Então eu preparei o vídeo Já está montado o vídeo Já subi o vídeo Agora eu mandei para o banco Para o banco aprovar a liberação do vídeo Assim que o Agiplan liberar o vídeo Eu coloco aqui no canal Para que vocês tenham acesso A todas as informações Do Banco Agiplan Digital Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu acho que essa semana ainda O vídeo vai aparecer no ar aí Tá bom? Referente ao grupo do WhatsApp Eu tive que tirar o grupo do WhatsApp Por quê? Porque eu trabalho em empresa privada Então eu não tenho tempo Mais de ficar respondendo Mensagens pelo WhatsApp Por quê? São milhares Vocês não tem noção De tantas mensagens Que eu recebo É no grupo do WhatsApp E também em particular Por esse motivo Então eu tive que sair Do grupo do WhatsApp Do cartões de crédito Alta Renda Desativei o grupo Mas eu não posso mais continuar Devido ao meu trabalho particular E cuidar do canal Porque eu tenho que continuar Respondendo a galera Aqui do YouTube Tá bom? Vocês me perdoam aí Por não estar conseguindo Atender vocês pelo grupo do WhatsApp Tá certo? Vamos para os abraços então? Quero um abraço exclusivo Para vocês Meus amigos Do cartões de crédito Alta Renda Para vocês então Aí do canal Que está aí ligado Ao WhatsApp Do Marcão Da galera toda aí Dos cartões Eu infelizmente não posso Estar com vocês mais Mas continuarei aqui No canal do YouTube Com todos vocês Do Facebook E do Instagram Tá certo? Um abraço Para todos vocês Do canal Alta Renda Vocês estão chegando aqui agora Sejam muito bem-vindos Ao Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus